E aí, cidadão! Já parou para pensar o que significa o conceito de cidadania? Pois é, nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse conceito que é tão cotidiano, mas que às vezes a gente nem para para pensar o que significa, não é mesmo? Meu nome é Marcos Espagola, sou professor formado na UERJ, e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos lá. O termo cidadania, na sua origem etimológica, ele remete a uma palavra no latim que se chama civitas, que significa cidade. Então, lá na Grécia Antiga, em Roma, a cidadania era algo que pertencia aos indivíduos que estavam morando na polis grega. Então, lá em Grécia, na época da Grécia, o conceito cidadão e cidadania abrangia todas as pessoas, indivíduos, que estavam naquela camada social, que discutiam a realidade política, que viviam a democracia. Se a gente lembrar, na Grécia havia escravos, e esse setor social não era abrangido pela realidade democrática. Então, quem era o cidadão, quem exercia, de alguma maneira, a sua realidade de direitos e deveres, lá na Grécia Antiga, eram principalmente essa camada social. O conceito moderno, o conceito de cidadania que a gente conhece hoje, ele surge justamente numa virada de realidade social que a gente chama de modernidade. Esse conceito de cidadania na modernidade, ele vem junto com a construção do Estado-nação, que não tem nada a ver com aquele feudo, com o absolutismo, é justamente a construção de países, de Estado-nação e, de alguma maneira, da produção de uma constituição. Que é justamente esse acordo e essa convenção social, através de representação, de como estabelecer uma boa convivência de todos os setores sociais. Então, de alguma maneira, a modernidade estabelece esse novo quadro de relações sociais. E, em 1948, com a formação da União, da Organização das Nações Unidas, da ONU, estabeleceu, de alguma maneira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E essa declaração, ela estabelece justamente, ela cria uma possibilidade do fim do conflito, para que a gente estabelecesse uma convenção mundial de respeito à dignidade, de respeito às diferenças, às etnias, às raças, para que não houvesse mais o genocídio e o conflito tão degradante como aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E, dessa forma, estabelecer, assim, os limites de respeitabilidade social, para que a gente tivesse uma boa convivência. Então, de alguma maneira, nesse momento, um autor chamado Thomas Marshall constrói um livro que se chama Cidadania e Classe Social, lá em 1950, e ele justamente descreve a extensão dos direitos civis, políticos e sociais para toda uma população ou uma nação. Porque há duas formas de cidadania. A cidadania formal, que é justamente a cidadania em termos do direito internacional, que é um indicativo de nacionalidade, de pertencimento a um Estado-nação. E, de alguma maneira, quando você pertence a um país, você nasce num país, você tem uma cidadania daquele país, então é um direito formal, é como se fosse uma documentação que estabelece de qual país você vem, e, de alguma maneira, a sua cidadania é daquele país. E tem a cidadania substantiva, que é justamente a cidadania em termos do bem-estar social, da melhor forma de se relacionar socialmente. E é o Thomas Marshall, que tem um marco histórico sociológico, que estabelece essas relações. Então, se a gente for lembrar, na época pós-guerra, os Estados Unidos viviam um estado de bem-estar social, que eu vou contar um pouco mais para vocês num outro vídeo. Mas que é justamente o momento que o Estado influencia na construção de um bem-estar econômico, do lazer, da educação e da política. Então, é uma construção de uma sociedade minimamente pacífica, pós-guerra, que foi tão dramática, como eu já falei. E, de alguma maneira, ele estabelece, assim, os três tipos de direitos básicos que constituem, assim, uma cidadania. O primeiro é o direito civil, que é um direito inerente à liberdade individual, liberdade de expressão, de pensamento, liberdade de adquirir uma propriedade e outros mais, direito à justiça. E o direito dois é a política, que é diretamente a participação no exercício do poder político, você poder ir às eleições, poder votar, então, de alguma maneira, exercer a sua representatividade na sociedade. E o social, que é um conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a segurança até o direito de partilhar do nível de vida, segundo os padrões prevalecentes na sociedade. Então, de alguma maneira, é para que todos possam usufruir de uma realidade social positiva, que seja que você não tenha que desgastar a sua realidade social através de perrengues. Então, o Estado possa criar uma estabilidade para que você tenha um bom convívio e, de alguma maneira, produza frutos, tenha uma boa existência. Então, de alguma maneira, quando o Estado ou a sociedade estabelece o conceito da cidadania como uma única forma de termos os limites de uma boa relação social, é justamente isso, criar as bases para uma sociedade para que ela consiga existir sem conflitos. e que, de alguma maneira, isso leve a uma sociedade mais próspera, mais pacífica. Então, quando a gente tem o conceito básico da cidadania em torno da ideia dos direitos e os deveres, é justamente isso. Se tornar um cidadão é ter consciência dos direitos que estão inerentes à democracia moderna e os deveres, justamente, quais são os limites da sua liberdade. Aquela velha história de o seu direito termina quando começa o do outro, porque, de alguma maneira, é assim que a gente construiu uma sociedade democrática dentro dessa dinâmica que a gente tem atualmente. Então, quando a gente vai falar de cidadania, quando a gente tem a ideia de você é um cidadão, todos nós somos cidadãos, é que, de alguma maneira, todos nós temos esses limites do que a gente pode fazer em torno da nossa liberdade e, também, os direitos, o que a gente pode usufruir da nossa realidade enquanto sociedade, como a gente teria direito a uma educação de qualidade, a uma saúde de qualidade e a segurança. Então, isso são defesas que estão o tempo todo no processo de mudança. A cidadania é um aspecto que não é rígido, ela está o tempo todo em processo de ampliação. Então, quanto mais realidades sociais surgem, como necessidades de direitos LGBTs e outros mais, isso é, justamente, grupos sociais, setores sociais, buscando, principalmente, a sua cidadania, o seu respeito enquanto indivíduo na sua civilidade, no seu aspecto político e no seu aspecto social. Entenderam agora como que significa e qual a importância de buscar uma cidadania plena e de que forma a gente, como cidadão, tem que se portar plenante uma sociedade? Pois é, num próximo vídeo, eu vou contar para vocês um pouco mais como se dá essa cidadania no Brasil, que é um caso um pouco específico, mas que eu vou deixar para um outro momento quando a gente conversar sobre a política nacional brasileira e a nossa história. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. se inscrevam no canal, deixem o like se vocês gostarem do vídeo e é isso aí. Vamos guardando que tem mais vídeo pela frente. Lembrando que isso aqui é um grande resumão, é sempre bom correr atrás dos assuntos abordados porque tem muita coisa aí. Falou, galera? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti